Olha aí as cocadinhas do moço, e aí, tudo bom? Tudo bem, meu filho? Como é que você tá? Eu sou o Alex, a gente passou aqui de carro agora e viu esses docinhos. Eu sou um cara que eu sou muito fã de doce, eu amo cocada. Eu queria saber quanto é que você tá vendendo essas cocadinhas? R$3,50. R$3,50? Você só tem essas? Eu só tenho essas. Você que faz? É molinho, pode pegar na mão. Essa daí qualquer um come? É que eu não tenho muito dente, não. Olha a molinha, a molinha mesmo. Caramba, tem da moreninha. De maracujá não tem mais. Tem aqui, ó. Tem cheio de maracujá. Essa é de maracujá. Essa é a branca e essa é a queimada. Essa é a queimada. Ah, entendi. Caramba, que legal. Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro, parabéns. Você tem... Muito bom, hein? É difícil encontrar cocadinha molinha assim. Você tem preguesia aqui? O senhor é da onde? Moro lá em São Mateus. São Mateus? Nossa, mas é longe daqui, não é? Você vende ônibus? Sim. Dá o que? Uma hora, mais ou menos? É. Não chega bem. Pouquinha coisa pra cá. Já vi quatro centenários. Aham. E quantos anos o senhor tem? Eu tenho 72. 72? Caramba! E aí na luta aí, fazendo as cocadinhas, vendendo. Não, o salário é pouquinho, né? Não dá pra manter a casa. Você mora com quem? Mora sozinho? Moro com a minha mulher, com os netos. Ah, você tem neto? Netinho? Quantas pessoas são? Mas aí depende do senhor pra ajudar, pra comprar as coisinhas? E não tem preguiça de velar, não? Não, não. Nenhuma? Quase eu ralo elas, eu limpo. Você pega do coco mesmo? Rala? É, eu compro coco. Eu tiro tudo aquele cabelo que ele tem no facão. Sim. Que cabelo que ele tem que pôr, é aquele coco marrom, né? É coco seco que se chama. Sim. Eu limpo todo ele. Depois eu paco ele no meio, aí eu tiro a água do água pro pessoal, cabe a água do coco, eu dou pro pessoal. Não copro não. E aí eu ralo ele, ponho a cúpula, aí eu ponho meia-meia. Sim. Minha cocada não enjoa-se. Eu quero comer? Eu quero comer? Eu queria, mas... E qual que você quer? Vamos ver. Qual que você quer, Nair? Eu vou pegar de maracujá. Ver de maracujá, isso é boa. Eu não vou cobrar, não. É de brinde? Você não vai cobrar por quê? Pra você experimentar só, tá? De graça, sim? Caramba! Ah, eu vou pegar um pedacinho também, só pra ver. Ver, Nair, o que você achou? Presta mesmo? Vamos ver se presta. Olha que eu sou um gordinho, eu gosto de docinho, hein? Vou te dizer se é bom. Nossa, é muito boa essa. É boa? É muito boa. Muito boa, né? Oi! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, né? Tá um pouco fofoca. Conhecemos o nosso amigo aqui agora. Estamos experimentando aqui a bocadinha dele. Eu tô vendo que... Não, se eu piscar um pouquinho mais, eu vou ficar sem. Experimenta aqui, o que você vê lá? Experimenta, experimenta. Experimenta também, a João tá no seu propaganda já. Ele fala de Deus. Tá uma delícia, essa de maracujá tá uma delícia. E aí, bom? Aprovado? Devolve minha cocada. Todas elas aqui. Me separando as pessoas, ajudando. Com o coração, abençoado. Obrigada. Obrigada. Você é boa, sabe? 52 cocadas. 52? E só sobrou essas? Parabéns, é um ano. Tchau, obrigado. Olha o barulho. Ele trouxe 52 cocadas pra vender. Só sobrou essas. É Pedro no nome dele? Pedro. Caramba. Então, a sua cocada faz sucesso aqui. Faz isso. Fiquei muito tempo sem vir, porque eu fiquei avançado cada vez na Covid, né? Estava matando tudo a gente. Ah, e você parou? Aí, eu não quis deixar eu vir mais não, né? Agora eu fui. Maneiro. Agora você tá voltando. Tá filmando, né? Eu tô filmando você, porque você vai ficar famoso e vai vender muito mais cocada. Ai, que bom. Se Deus quiser, vai abençoar. E outra. Eu gostei muito da sua cocada. Eu vou fazer o seguinte. É 3,50. Quanto você faz se eu levar todas? Pra te ajudar. Eu faço um bom negócio pra mim. Você faz um bom negócio pra mim? Claro. Vamos ver quanto é que você vai fazer aí. 3 da... Tá 10,50. Aham. Eu faço 3 por 10. 3 por 10? Vai dar quanto? Soma aí, vai. Vamos ver. Quanto é que vai fazer. Vai ficar tudo aí. Vê quanto é que dá aí que a gente vai fazer um bom negócio agora, hein? Tá dando 47. 47 reais? É, eu vou conferir novamente. 10, 20, 30, 40. Tá dando mais. Tá dando mais. Confere direitinho. 50. Tá dando 57. Deu 57. Ah, tem a minha também. 50 e 7, mas essa daí é brinde? Não, é brinde. 50 paga? Paga. Tá. Eu vou fazer assim. Pera aí. Eu gostei muito da sua cocada. É. Você vai me ensinar a fazê-la depois? Sim. Ó, então eu vou te dar aqui, ó. Toma. Tem. Pelas cocadas. Eu achei que ficou muito boa. Eu vou te dar mais 200. Pra você me ensinar a receita depois. Pra você me passar a receita depois. Eu gostei muito. Pra você me ensinar. Ai, caramba. Eu tô ensino. Você me ensina? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Olha, como é que eu sou? Tá perendo. Tá muito gostosa. Eu amei. Muito, muito gostosa. Olha, eu vou levar tudo. Eu gostei. Põe tudo aí no saquinho, hein. Vamos lá. Você tá tremendo? Mas é que... É porque você vai me ensinar a receita depois. Aí eu já... Sim. Olha, sabe como é? Que tu falo? Eu ponho... Calma, amor. Você tá tremendo. Calma. 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 Eu faço assim. Eu ralo ele, né? Eu ralo o coco. Aí eu ponho dois quilos de açúcar e dois quilos de coco. Mas o coco raladinho, né? Sim. Aí eu levo na panela, misturo tudo. Certo. No fogo baixo, pra não queimar. Certo. Pra eu parar de misturar. Uhum. Aí eu deixo... Quando estiver secando no fundo, vai ficar aquela... Aquela causa. Vai ficar aquela causa. Quando aquela causa estiver secando, sumindo aquela causa, é a hora que dá o ponto. É a hora que você tira da panela. Entendi. E se passar... Se passar, queima. É. Além de queimar. Às vezes queima, às vezes não, né? Uhum. Não, mas é uma delícia. Eu amei a sua escocada. Parabéns, hein? Não só por isso, a sua força de vontade. 70 e poucos anos aqui vem trabalhando sem preguiça. Quem me ensinou é... Você é um exemplo. Quem me ensinou? Quem me ensinou morreu. A minha mãe. Sua mãe. Ai, a receita de mãe. Por isso que ela é tão gostosa. Por isso que ela é tão gostosa. Você vende bem. Não é à toa que é um sucesso. Sim. Eu vejo a minha mãe, mas ela é muito sucesso. Mas tá aqui. E, nossa, parabéns. A sua mãe deve ser uma ótima cozinheira. Obrigada. Foi feito com amor também. Feito com amor. A receita é de amor. É por isso que a sua receita é grande tanto. É porque é feito com amor. Esse é o segredo principal, então. Caramba, Pedro. Eu fiquei muito emocionado. Você ficou emocionado? Você ficou emocionado? Ficou, meu Deus. A gente tá emocionado de conhecer o senhor. Você é uma simpatia. Obrigada. Obrigada. Eu tô louco para ele. Eu tô agradecido. O senhor. Oh, meu Deus. Não tem fora não. Seu Pedro, eu vou explorar também. Oh, meu amigo. Não fica assim não. A gente quer ver você feliz. Não triste. Se eu soubesse que ia deixar triste, eu não tinha comprado a Coca-Cola. Você não ficou triste, não. Você tá feliz, né? Eu tô muito feliz. Muito feliz? Oh, meu Deus. Essa mesinha o senhor traz todo dia também. Claro, a mesinha, esse pedinho, né? E o pão aqui, ó. E a sua esposa, quantos anos ela tem? Minha esposa tá com 69. 69. Ela te ajuda também? É uma boa pessoa? Você gosta dela? Eu gosto. Ela não consegue não ajudar, não. Ela é muito doente, não. Ela tem diabetes. Tem diabetes? Sim. Aí ela fica em casa descansando enquanto o senhor vem aqui pra trabalhar. É. Mas ela olha meus netos, né? Aham. Ela cuida dos netinhos. É, neto, neto. Mas eu tô chorando de alegria. Você tá chorando de alegria? A gente tá muito alegre de conhecer o senhor também. Você é muito simpático. Você é uma simpatia. Obrigado. Eu amei a sua cocada. Eu acho que foi a melhor cocada que eu comi na vida. Molinha, gostosa. Realmente dá pra ver. A gente pode até avisar aqui pro pessoal, né? É. Ele fica aqui no ponto, vendendo as cocadinhas dele. Quem quiser, só vem aqui, né? Ah, aqui do lado da Formosa, aqui da banquinha de jornal. Foi Deus que mandou vocês pra mim, né? Foi Deus? Ó, vou fazer o seguinte. Peraí, peraí. Vou pegar aqui, ó. Calma, calma, calma. Eu vou pegar uma pra experimentar. Cadê aquela pretinha? Vou pegar uma pra mim. Uma pra Nay. O resto, eu vou te vender de volta em troca de um abraço. Você é maravilhoso. Molinha, foi um prazer te conhecer, de verdade. E eu gostei tanto do senhor, de verdade, tanto, tanto, tanto. Que eu quero te ajudar de alguma forma. Eu quero te ajudar mais. Então, no próximo vídeo, se vocês quiserem que eu vou conhecer a história dele. A casa, a senhora. A casa, tudo, a senhora. Comenta aqui embaixo que a gente vai lá conhecer ele. Que eu vou prazer, de verdade, conhecer o senhor. Tá bom? Tá bom. Adoramos o senhor. A gente tava passando aqui, viu você, falou, a gente tem que parar pra falar com ele. Tem que voltar. Amém. Amém. A todos nós. A todos nós. E vamos lá conhecer a história dele em breve. Comenta aí. Tchau. 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 E esse eu pago pra vocês dois. Amém. A todos nós. A gente amou você, de verdade.